Agora, um pouco a imagem do Papa foi feita pelo Brasil. E a imprensa ajudou muito, demonstrou o Papa assim tão ligado ao povo. E o Paulo VI, na primeira viagem, no vigor, quase que na juventude, ele era Papa, tinha 58 anos. Então, ele foi um Papa que cativou todo mundo. E com isso, quer dizer, foram muitas cartas, todo mundo que ele escreveu para o Papa. Agora, por outro lado, o senhor aqui é um seguidor, o senhor é um representante da igreja aqui, todo esse tempo. E o senhor pega um Papa, como o João Paulo II, que era uma pessoa que tinha uma comunicação fantástica e tentava estabelecer uma boa relação com o seu público. Depois, um Bento XVI, que era uma coisa fechada, contraída. Não era. E agora o senhor pega, de repente, o Francisco, que é outro cara que está pronto para uma comunicação. O senhor tem que mudar o seu jeito? É. Não, o Papa Francisco, quer dizer, ele é... O senhor vai falar nisso no próximo segmento. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Dom da Deus Grinx. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa, arroba, dve.com.br. Dona Deus, eu disse que o senhor era um seguidor da igreja, um representante da igreja. E, de repente, o senhor pegava estilos diferentes de Papa. O seu estilo tinha de mudar. Não, porque cada um é cada um. E até interessado, esses papas que eu peguei, desde que fui para Roma, Pio XII, mostra um pouco que nós vivemos realmente numa época de transição, de mudanças. Uma mudança de época. E notamos que, por exemplo, Pio XII, era um seriado. Doze pios. Então, falava-se da era de Piana, que era dos pios. Então, eles tinham uma orientação, um tipo de orientação. Aí veio João XXIII, pegou lá na Idade Média, a sede. Os Joãos. É. João XXIII. Bom, quando morreu João XXIII, então, Paulo VI, ele pegou o concílio, que foi feito no tempo, Paulo III, foi o concílio de Trento, foi o grande papa do concílio. Então, ele tinha que continuar a pegar a herança do concílio. Então, ainda entrou nessa série, seis papas Paulos. E aí, depois, aí mudou profundamente. Aí vem o João Paulo, une os dois, que é a função do João e do Paulo. Papa João e Papa Paulo. Para fazer essa síntese, João Paulo I, João Paulo II, e João Paulo II logo continua essa mesma trajetória. E agora vem um papa. Que é o primeiro? Primeiro. Quer dizer, não falo primeiro porque ele não tem série, ele é o único. Então, é o papa Francisco. Quer dizer, ele pegou lá, na história, um nome que nunca tinha ascendido a essas alturas. Mas, a gente olhando um pouquinho os franciscos, o São Francisco, que foi o primeiro francisco, é um nome que ele criou, porque a mãe era francesa. É. Ele é o Francisco. E aí, com esse nome, ele contagiou, quer dizer, o estilo de vida dele, muita gente. Não só os franciscanos, que seguem São Francisco. Dizem que Francisco foi o homem que melhor imitou Jesus Cristo, toda a história. Porque o nosso modelo é Jesus Cristo. Então, ele é aquele que conseguiu traduzir para a época dele, Jesus Cristo, o peregrino, que vai caminhando. Mas, pelo menos, uns dez franciscos santos ao longo da história. E todas as histórias de grande envergadura, o Francisco Xavier foi jesuíta, Francisco Solano, jesuíta. E nós temos, então, esses grandes franciscos que atuaram. Francisco de Borja, São Francisco de Borja, também era jesuíta. Então, dentro da companhia de Jesus, tem esses franciscos que assumiram essa postura. E agora, então, ele vem a rescatar uma imagem muito querida ao longo da história. E trazer isso para o nosso tempo. E vemos como isso atrai. No fundo, é a figura de Jesus Cristo. Ele mesmo caminhando entre nós. Pois é. E ele chega num momento, como o senhor diz, neste tempo, em que as questões estão aí. Esse ano, por exemplo, a campanha da fraternidade em relação à juventude. Irmãos e amigos, bem-vindos à 28ª Jornada Mundial da Juventude, nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Os jovens estão aí, os jovens estão na rua. Este papo atratazendo questões que o senhor já teve de abordar. Como o homossexualismo, como a pedofilia, como o aborto, como a relação entre homem e mulher já casados na igreja. Quer dizer, casados, segundo as núpcias. Como é que o senhor está vendo isso? Bom, primeiro, a igreja, ela fez a partir da conferência de Aparecida, que foi a quinta conferência latino-americana e calibenha dos bispos. E o Papa, quer dizer, o Bergoglio, era o redator daquela conferência. Por isso, ele tem muita estima e deu uma quinada muito forte. E para nós foi a eleição do Papa, não é só pelo Dom Francisco que ele usou, vamos dizer, essa simplicidade, fraternidade, paz, que ele endossa. Ele também nos coloca, quer dizer, a visão da América Latina. Quer dizer, a igreja, até o Pedro Simão, um dia fez um discurso quando o Papa Bento renunciou, discurso muito interessante no Senado, católico, ele disse que a América Latina, quer dizer, ele tinha o gesto do Papa Bento, o amor à igreja. Ele disse, eu não tenho mais condições de conduzir à igreja, então eu não quero também atrapalhar. Então eu vou renunciar para o outro assumir. E ele já tinha, isso foi o João Paulo II, já tinha preparado esse caminho, porque até ali não tinha legislação. No Código de Direito Canônico de 1983, já consta a renúncia do Papa. Então como é que tem que fazer? E a minha discussão, que alguns não seriam capazes de não aceitar. Está claro, ele tem que fazer um ato público, não precisa ser aceito por ninguém, porque o Papa é a autoridade suprema. O João Paulo II atrapalhou a igreja quando ele, doente como estava, seguiu comandando? Não atrapalhou, mas é que na época foi difícil. A igreja, ela ficou mais, quer dizer, não teve aquele dinamismo mais. Então, todo mundo estava, ele até queria renunciar, mas o pessoal achava que não devia guardar uma seção no Código, a possibilidade. Então veio, quando ele renunciou, então o Pedro Simão fez o elogio do Papa Bento XVI, pela coragem, pela disponibilidade que ele deu para a igreja, para poder, assim, a igreja caminhar, para os tempos modernos, novos rumos, sempre impressos, e nova gente que tem que trazer, porque quando mais tempo fica no cargo, também vão todos os cargos se perpetuando. Aí ele fez esse elogio, mas ele disse, só que agora vai ser uma eleição de novo o Papa. E nós, na América Latina, estamos em desvantagem. Temos 46% da população católica do mundo aqui, mas não temos 46% dos representantes no Colégio Cardinalício, então não temos chance nenhuma, porque a maioria dos cardeais são europeus. Ele disse, bom, mostrando que é um pouco decepcionado, não vai ter chance, mas ele concluiu, como católico agora, assim, por sorte, não são os políticos que elegem o Papa. Se fossem políticos, jamais elegeriam o latino-americano. Então, é o Espírito Santo que elege. Então, realmente, os cardeais, quando elegem, eles fazem um juramento sobre a Bíblia, com a mão na Bíblia, eles escolheram o melhor para a igreja. O senhor disse que naquele encontro de bispos, o Dom Bertolio foi o relator das condições da América Latina. E eu trouxe aqui o assunto esse, pedofilia, eu trouxe o homossexualismo, eu trouxe o aborto, que são questões que ele tem de enfrentar, ele está enfrentando. Não, 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 não tem de enfrentar. Ele diz, ele não enfrenta. Não enfrenta. Porque o Papa, aliás, isso a senhora falava do Pente XVI, quando ele foi para a Espanha, ele foi na jornada da bonidade da juventude. Quando ele voltou, os jornalistas questionaram. O senhor foi para a Espanha quando tinha problemas candentes, do homossexualismo lá, do problema candente do aborto, que tinha provado na Espanha católica, e dos problemas de casamentos gays. E todo mundo esperava que o senhor se pronunciasse, o senhor deu uma palavra. Por que o senhor se omitiu? Ele disse, não, me omitiu. Eu tinha pouco tempo para falar. Tinha 20 minutos em duas vezes só. Eu não podia gastar esses pouco tempo que eu tinha para dizer não. Eu tinha que dizer o grande sim da igreja. Nós temos uma mensagem. E nessa grande virada, a partir daquela conferência aparecida, ele está bem consciente. Não adianta querer compartilhar. Ninguém vai deixar de fazer aborto porque a igreja condena. Pelo contrário. Eles vão ficar revoltados. Então, nós temos que mostrar os valores que tem. O valor da vida, o valor do matrimônio. Quer dizer, a grande mensagem. Nós temos um sim, não, não para dizer. E isso o Papa deixou muito claro. Também agora na Assembleia da Jornada Mundial da Juventude. Os discursos que ele fez foram positivos. Postando que a igreja tinha algo para dizer para este mundo. E nisso, realmente, eu senti muito feliz vendo o Papa, ele mandando em própria pessoa esta postura. Quer dizer, não adianta nós queremos combater o mal porque não se combate a uma escuridão falando contra. Nós temos uma luz. E ela desaparece. Eu quero saber o senhor. De repente, aliás, tem uma frase sua que eu não sei se o senhor disse ou não disse, mas que até foram... entraram na justiça contra o senhor. Que a sociedade é pedófila. O senhor disse isso. Sim. Eu disse, quer dizer, o problema não é da igreja, é da sociedade. A pedofilia. Então, o que se quer significar? Depois isso apareceu. Porque já havia pesquisas feitas mostrando quanto tem pedofilia em cada categoria humana. De professores, de médicos. Inclusive na igreja, né? Inclusive na igreja. Mas o associado anunciava que era a igreja. Mas era o problema da igreja. Isso não é o problema da igreja. Mas é que a igreja tem a castidade como voto. Sim, claro. Vai errado, né? Errado que é a castidade ou voto? Errado que tem a pedofilia. Errado que tem a infidelidade. A infidelidade toda, ela choca. Por isso também, quantas pessoas casadas ainda vão na pedofilia. Por quê? Não é nem do solteiro celibatário, mas é o problema. É o problema geral hoje, quando se divulgou tanto essa abertura para a sexualidade, sem limites, aí entrava um pânico. E de repente você se deu conta. Hoje, acho que todo mundo se dá conta que o problema é da sociedade como um todo. Não é da igreja só. Então, por isso não é a igreja que vai corrigir esse defeito. Como a droga. A droga, nós temos gente, católica também usa droga. Mas não é combatendo essa gente. Nós temos que acolher as pessoas. Esse é o grande ponto. A pessoa humana, ela vale mais do que sua ação. Ou seja, ela vale independente de ser homem, mulher, de ser homossexual, de ser pedófilo, de ter o defeito que tenha, a qualidade que tenha, essa pessoa vale como pessoa. É, vale como pessoa. Ou seja, hoje se batiza filho de mãe solteira. E antes não se batizava. Houve um momento que houve um grupo que começava a dizer que não devia. E hoje diz não. Nós temos que acolher todos. E até a igreja... Dois gays casados, eles podem frequentar a igreja e comungar e etc. Não, pois nós temos até uma pastoral das pessoas divorciadas. Então, essa pastoral chama-se o bom pastor. Quem é o bom pastor? O bom pastor é aquele que vai à procura da ovelha perdida e trazê-la de volta. Então, independente da situação, porque a igreja, no evangelho é muito claro. O senhor, quer dizer, quando vem ao mundo, ele vai atraindo todos a si. E reclama muito dele, porque ele come com os pecadores. que ele conversa com a gente de má vida. Ele diz, mas eu vim principalmente para os que estão doentes, não para o São. O São não precisa de médico. Então, nós temos que ter encontro nessas pessoas e não combater-las. E até um exemplo típico. Quando eu era bispo da São João da Boa Vista, em São Paulo, então, a diocese... Aliás, por que o senhor foi para o São João? Isso foi uma promoção ou foi o quê? Não, é uma diocese. Aliás, uma diocese é boníssima. E até eu me senti muito feliz lá. E não conhecia, nem sabia onde ficava. Mas isso é assim, quando tem um vago, uma diocese, e eles têm uma reserva de nomes na anunciatura. Era um jeito de lhe fazer bispo? Não, não, não. Foi uma casualidade. Quer dizer, em princípio, aquela diocese foi boa. Aí, eu fui lá na diocese. Até dizer, a diocese, um levantamento se fez, 90% se declararam católicos. Uma pesquisa nossa, de casa em casa. 90% de católicos.